Você vai conhecer agora a história de Edvalson Bispo dos Santos de 20 anos Conhecido como Galinha Tonta Ele é da cidade de São Francisco, norte de Minas Gerais A sua história já é conhecida por grande parte do povo brasileiro Através da grande mídia Agora o que chama a atenção na vida deste humilde homem É que mesmo com pouco estudo Ele aprendeu a falar fluentemente Além do português, é claro O inglês, japonês e o alemão E nós vamos conhecer um pouco da história dele E saber como ele aprendeu esses idiomas Uma história um tanto quanto intrigante Que vai com certeza te chamar a atenção Você acha difícil aprender uma outra língua? Que tal aprender então dormindo? Essa é a receita de um homem que a gente encontrou Numa pequena cidade mineira Ele diz que tinha sonhos com aulas de inglês, alemão, japonês E que aprendeu tudo Será mesmo? Oi, Edvalso Oi, Edvalso Oi, Edifício Olha ele ali Olha o rapaz aqui Tá bom, Edvalso? Tudo bem, graças a Deus? É Edvalso ou galinha? É o galinha, né? O galinha tonta É o mais conhecido, né? O que é isso? Esse aqui é o meu sinalzinho de identidade Certo? É a sua marca registrada? É a minha marca registrada Como é que é? Pode chegar pra cá Dá licença Esse é o galinha É o galinha Pronto Ô, cabareta É meu larzinho aqui É bagunçado Seu Edvaldo, 55 anos, vive sozinho Um solteirão apaixonado pelo conhecimento Seu Edvalso estudou numa escola pública Mas só até o antigo primário Olha aqui o histórico escolar do ensino básico Ou seja, ele mal aprendeu a ler e a escrever Mesmo assim, sabe falar três idiomas Inglês, alemão e japonês Seu Edvalso, como que o senhor aprendeu esses três idiomas? Eu tinha apenas sete anos Quando aconteceu Eu aposto ser humilhado muito duramente Por uma senhora da cidade Né? Aí eu fui dormir Aí naquela noite Devido ao sentimento que eu estava Eu fui dormir cedo Lá em casa eu dormia Dez horas da noite Tarde da noite Conversando, contando histórias Horrindo na calçada Esse dia tudo acabou pra mim Aí eu fui dormir Aí naquela noite Diz que eu estava Sentado em um tronco À beira do mar Um mar mais lindo Não sei se era de rio Se era de mar Aí naquela praia Eu estou lá a cabeça abaixo Falei Por que que essa mulher fez isso comigo? De repente aproximou três Meninos vestidos de branco Que eu considero eles como anjos Porque eles chegaram Fez o sinal pra levantar a cabeça E o primeiro que aproximou de mim Foi um japonesinho Chamado Toshio Porque ele me apresentou assim Ele falou no seu idioma A seguinte frase Eu sou Toshio Eu vim do Japão Muito prazer Eu sou Toshio Eu vim do Japão Aí ele olhou para o chão E apontou com o dedo E escreveu a primeira palavra A frase Deus é amor Que em japonês Estava escrito assim Kamiwa Aidero Aí ele afastou Aí viu Hans O menino Hans Porque ele falou Segundo me apresentou É Hans Ele falou assim Zerangenei Es bin Hans Es bin aus Deutschland Olá É muito prazer Eu sou Hans Eu sou da Alemanha E abraço para o japonês Porque ele veio assim Gott ist Liebe Deus é amor Aí ele se afastou Aí veio outro Que era o inglês Falou assim Nice to meet you I am Paul I am from England Aí naquela noite Eu acordei Batendo minha mãe Apavorada Eu fiquei impressionado Pensando que aquele sonho Era real E pensei que esses meninos Estavam lá em casa Acordei Mãe Cadê os três meninos? Os meninos que estavam ali na praia Praia não Você estava ali no quarto Eu fiz uma confusão danada Você estava ali no quarto Não mamãe Eu estava na praia Mas três meninos Cadê eles? Ó minha Aqui não tem menino nenhum Eu rodeia a casa Todinho caçando E chamam o nome dos meninos Mãe Cadê Cadê Hans Cadê Toshio Cadê Paul Falou Meu filho Não é nome de gente não Que é isso Que nome é esse Aí ela saiu rodeando Todinha assim Aí minha mãe viu Que o sonho estava acontecendo Repetiu os sonhos Durante três Três dias Que aconteceu Ela falou Esse menino está com problema De cabeça Eu vou levar aí Eu vou dar um banho nele Aí naquele tempo Como a gente não tinha chuveiro Deu um banho de bacia Né Botou um shortinho Uma camisa E me levou até o padre Da igreja católica Chegou lá Chamou o padre Na casa paroquial E falou assim Padre Eu trouxe esse menino aqui Que ele fica falando aqui Umas coisas Caçando uns meninos Que ele disse que viu E ele não está mais falando comigo Ele me dá a benção Agora acorda com a língua enrolada Falando estranho comigo Que eu não entendo Aí eu estou sem saber O que é O que está acontecendo Aí o padre ficou Frente a frente comigo Eu sem saber Que o homem era alemão Cumprimentei o homem alemão Falei Wie geht mein Herr Como vai meu senhor O padre tirou um pulo Assustou Lodona Como é que pode Você não explicar isso Esse menino Falou minha língua Pois é padre Por isso que eu trouxe Ele está doido Ele está com problema de cabeça Aí me afastou Né O padre E falou assim Olha Eu quero fazer uma pergunta Senhora Se eu acredito No dom do Espírito Santo Ela falou assim Ai padre Tudo que é de Deus Eu aceito Pois é É o que está acontecendo Com seus filhos Aí Minha mãe foi para a minha casa Esses sonhos Duraram por 15 anos acontecendo 15 anos aconteceu Esse sonho 15 anos E esses meninos Apareciam para você Aparecia Durante 15 anos É Só que lá O dedo era o giz E a areia da praia Era o quadro E eu acordava com isso Memorizado na mente Porque eu vim aprender O meu português Que eu entrei Para aprender a ler Foi com 11 anos de idade Antes de falar O meu De saber a minha leitura Eu já sabia As línguas estrangeiras E eles te ensinavam Eles escreviam para você Escrevia Virou Virou um tipo de aula Minha mãe mandei Comprar um caderninho Não tinha condições De comprar uma cadernetinha Eu ficava lá escrevendo Ah mãe Isso aqui é isso Isso aqui é isso Em japonês Isso aqui é alemão Aqui é inglês E explicava para ela Aí hoje Né Deus me deu essa benção De eu estar na CCB Cristão do Brasil Que hoje Eu sou um homem Glorificado por Deus Passei muito fome Na infância Mas hoje Eu estou fazendo parte De uma grande família Mas antes Eu quero contar a vocês Esses dias Eu fui dormir com fome Lá na minha casa Aí depois O sonho repetiu Depois de tantos anos Que se foram Você voltou a ver os meninos Voltei a ver os meninos Quantos anos depois? O amor Acho que Minha mãe Só que minha mãe morreu Já tem 20 anos Né Eu parei de falar Quando eu tinha 22 anos Eles se foram Aí eles Os meninos chegaram Assim Eu fui dormir Aí no sonho Acordei Tinha uns panos forrados Brancos Ali estava Comida do Japão Comida da Alemanha Comida dos Estados Unidos E eles mostrou Só que uma coisa interessante Eles não crescem Estão com menos de 7 anos Quando me apareceram Eu tinha 7 Eu também tinha 7 A mesma coisa Eles estavam com 7 anos A mesma coisa Agora na última aparição É, atualmente É E quantos anos depois isso? Isso depois Por quê? Mais de 20 anos É Hoje estou com 60, né? Vixe, bem mais É Bem mais Muito mais E eles vieram aparecer Há 15 dias atrás A história do Galinha Tonta E esse homem Com conhecimento fora de sério Foi destaque A nível de Brasil Através da rede Record O Domingo Espetacular Fez uma reportagem especial Aliás, nós vamos ver um pouquinho Da reportagem do Domingo Espetacular Com o nosso amigo Edivalso Bispo dos Santos Nos sonhos Os meninos não ensinaram apenas As pronúncias Mas também A gramática Como isso é possível? Será que seu Edivalso Domina mesmo os idiomas? Decidimos fazer um teste Levamos o Galinha Até uma escola de idiomas Em Belo Horizonte Ele vai conversar Com duas professoras Uma de inglês Outra de alemão Eu perguntei para ele Quanto tempo que durou Seus sonhos Aprendendo alemão Ele falou que durou 15 anos Quanto tempo que durou Se ele tem filhos Alguma coisa Ok, só uma filha Ok, a filhinha dele tem 3 anos Ok, não tem uma mulher Não tem uma mulher Tem a filhinha, mas não tem a esposa Fim do bate-papo E aí? O Galinha foi aprovado ou não? Fala, fala bem o alemão Ele, se a gente soltar ele lá em Berlim Ele consegue se virar Agora a língua que muita gente domina Inglês Ele disse que as pessoas Quando ouvem ele falando inglês Falam isso é impossível Ele precisa trabalhar um pouquinho Da gramática, um pouquinho de auxiliares Mas nada que impeça a gente De entendê-lo bem E de conseguir conversar Em um dos idiomas mais desafiadores O japonês Pensa que o seu Edvalson Tropeçou na língua? A prosa correu fácil com o casal Que vive há 50 anos no Brasil Ele respondeu direitinho? Sim, respondeu Se ele está estudando Por si próprio Chegou a esse nível Eu acho impressionante E para comprovar A fluência do inglês Do nosso amigo Conhecido como Galinha Tonta A Heloisa de Ziachan Por acaso Passando aqui no local Nós a convidamos Para bater uma prosa Com ele E ela vai conversar com ele E confirmar para a gente Se realmente Ele fala inglês de verdade Olha, nós podemos comprovar Através desse bate-papo Com uma pessoa aqui Da nossa comunidade Que realmente O nosso amigo Fala fluentemente O inglês Assim como os outros idiomas Mas agora Mesmo com tanto conhecimento O senhor mantém-se simples Humilde E pelo que o senhor me diz Continua pobre Mas porém Muito feliz Muito feliz Cheio da benção De Deus, né? Não tem esse negócio De tristeza comigo Meu negócio é só alegria E aqui, olha Qualquer coisa Na minha terra Esse aqui É a minha campainha Esse é o barulho Esse é o barulho Que marca o Galinha Tonta Como é que é? É o barulho Né? Aqui onde vê Eu chegar na casa De meus conterranos Já sabe o que é eu Não precisa nem apertar a campainha, não Atende mais ligeiro Do que os outros Que apertam a campainha Fica aí gastando Desde aí de campainha É só fazer? É só chegou Aí fica tininho Todo mundo Já sabe Ao receber esse rico conhecimento O Galinha Tonta Tornou-se agora professor Hoje Ele trabalha ensinando Crianças carentes Em sua região E para desenvolver O seu projeto Que iniciou lá atrás Embaixo de uma árvore Ele conta Com o apoio De colaboradores A partir disso aí Como Deus me ensinou De graça Eu comecei a reunir As crianças carentes E comecei a ensinar Línguas de graça Para aquelas crianças Crianças carentes De barra de um pé de joar Porque eu não tinha lugar Para ensinar essas crianças Aí o filho de Deus Foi juntando um tijolo Juntando aqui e acolá E fez o espaço Onde eu já atendo essas crianças E hoje Como está precisando de reforma Eu saio pelo mundo Divulgando E vendo se alguma alma boa Se interessa em ajudar Essa obra Que é tão útil Para aquelas crianças Que antes era só conflito Era briga nas casas Chegava a confusão As mães brigando Uma com a outra Por causa disso Depois disso lá Foi uma paz Os meninos falaram assim Ó meu filho O idioma é melhor Do que essas coisas ruins Que vocês estão fazendo Aí vem pra cá E hoje Já tem menino falando inglês Igual papagaio E pra gente encerrar Esse bate-papo Você vai deixar uma mensagem Primeiro em japonês Para o povo que está te assistindo E agora Agora é uma em alemão E agora em inglês E depois em português Eu quero agradecer ao povo de Nova Monton Muito obrigado Obrigado E agora é uma em alemão